Fala família abençoada, sejam todos bem-vindos a mais um dia de SnowRunner aqui no canal Hoje meus amigos, vamos começar então um novo desafio que é madeira para o inverno Esse aqui é um novo desafio né, mais uma missão que a gente vai tentar fazer hoje E claro, a gente vai usar o top das galáxias aqui né, o Azovizera galera A única coisa aqui que eu tô com medo pessoal, é porque a gente vai pegar um caminho Que realmente assim, eu nunca fui né, então já peguei o Azovizera que eu deposito a minha esperança nele aí Que ele é um roda aí né, um bichão regaçador aí né mano É um caminhão aí que vocês sabem aí, quem joga e acompanha nós sabe que o bicho é matador né Então assim, ele não tem a opção da gente poder levar, são poucos na verdade os caminhões Que tem como a gente levar a grua né, aquele braço que carrega as toras Juntamente com o implemento né, pra gente poder transportar as toras Se porventura a gente perder as toras né, aquele braço lá né, aquela grua que carrega as toras ali Ajuda a gente nessa parte aí a carregar né, a tentar colocar ela de novo em cima aqui do madeira aqui né Do bagulho de levar madeira Então eu vou na fé, vou na cautela galera, pra tentar fazer essa missão Então aqui é um caminho pessoal, que eu não passei ainda tá, então é um caminho É tipo aqueles rios que secam sabe, a gente não tem uma experiência muito boa aqui nesses caminhos não Mas é a rota que a gente tem galera Vou tentar desviar o máximo mais Não tem muito o que fazer aqui hein É que ele vazio É uma coisa né, o pior Opa Vou botar aqui na reduzida O pior é que a gente vai ter que Passar um caminho desse galera Carregado Aí vai ficar brabo o negócio hein Tá louco pai Tá brabo o negócio aqui hein Ixi, é pra cá Ué, já cheguei aqui na parte que carrega Ah, é que aqui Será que aqui são infinitos os carregamentos? Vamos lá Eu preciso de toras longas E agora É que vai ser o vamos ver hein Tô confiando no Azov Vamos usar o câmbio em H aqui Ah, me deu no meio cara Sacanagem, eu queria botar o câmbio em H pra funcionar aqui Vamos ver se ele vai Vamos ver se ele vai O câmbio em H na subida é o brabo cara Não vai me deixar usar Caramba, mano É bem defeituoso aqui Subimos Chegamos lá pelo menos É, se eu conseguir chegar lá Olha isso aqui, mano Ó, já faz pra judiar o cara hein Já faz só pra ferrar com a vida do peão Vou parar aqui só pra pegar a missão Por enquanto tudo certo Tudo sossegado Ali tem uma parte galera Que eu não sei não É meio Aqui ó É meio inclinado Ah, isso aqui dá um medo de passar Eita Rapaziada Até que o Azov tá Tá mandando bem galera Tá, ó Chique demais Esse trecho aqui É que vai pegar galera Olha como é Acho que eu vou ter que dar a volta Eu acho que eu vou ter que vir por aqui Ó Não sei se com essa carga aqui Ó Ó Ó Ó Opa Tem que descer pra cá Não sei se aqui é um caminho Mas Infelizmente Não vou conseguir Ir por lá galera Se eu atravessasse ali por dentro Vou ter que dar um jeito de passar por aqui ó Aqui tem uma outra pontezinha ó Aqui Beleza Por enquanto tudo certo Nosso trajeto Já vou pedindo pra vocês galerinha que gosta aí Que curte o nosso canal aí de simulação né É a manja do off-road aí E da simulação em geral Já deixa aquele like top pra nós aí Pra fortalecer o canal Se inscreve se não é inscrito Compartilha o vídeo Pra que assim a gente pode alcançar Cada vez mais aí O pessoal que curte né Esse tipo de jogo aí pessoal Opa Meu Deus Tem que passar de De lado aqui na ponte Quase que eu perdi ainda A carga ali Bom Não era esse o caminho Que eu queria fazer ó Era pra cá Mas aqui Parece ser um caminho também né Era lá pelo outro Que eu queria ter ido Pô Aqui tem uma brecha E dá pra nós passar ó Eu acho que eu vou é por aqui Não vou ficar inventando Muita moda não Caramba Será que nós vamos Acertar no trajeto? Baixar aqui na reduzida Hehehe Bichão hein Acho que nós vamos conseguir Entregar a primeira leva aí hein Só peguei um caminho Diferente Não era bem esse o caminho Mas vai ser esse aqui agora ó Até que não foi um Um caminho assim Tão ruim né Vamos ver daqui pra frente agora Não E pessoal Eu acho que assim ó Qualquer veículo faz né Pelo trajeto que a gente pegou Aqui não tem muito mistério Mas Azov sendo azov né Meus amigos Deixa eu botar aqui ó Bedia né Tamo aí na espera De que um dia saia Uma atualização aí E coloque aquela função Pra ficar só de dia Pra quem já começou um jogo Também né Hehehe E daí ia ser top O negócio cara Nada contra o clima E o tempo Mas mano De dia é de dia né Enxergar os detalhes A riqueza Das florestas Das florestas Vamos lá Tatuzão Olha aí ó Aquele estilo Agora Eu tenho que dar um jeito Pra gente fazer a curva Sem nós capotar Ah Ah ele não vai Ele não ia virar galera Porque Ficou empenado Ali torto Não sei Cara olha Essas pedras aí Mano Vamos lá Vamos lá amigão Eu sei que você vai dar conta Do negócio Não Não tem Não tem boca né galera O tal dos veículos russo É brabo É brabo mano Olha isso aqui Ah é aqui Oh Já chegamos Ai amigão Vamos dar mais uma manobra aqui Força 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 É Eu sei que não é fácil não Vou tentar uma tática diferente Aqui ó Não tem Não tem Não tem uma árvore Pra nós botar Tá porra mano Cara Cara não tem Ali ó Ali ó Agora sim ó Não Sozinho Não vai mesmo não Nem O mais Foda dos fodas Aí Vai subir aqui não Tá lá Família linda O bicho véio Aqui sim é taura Galera ó Cê tá doido pai Cê tá doido pai O que que a gente pode fazer mano Deixa eu ver aqui Olha tem uma estrutura de madeira Descarregamos Descarregamos É galera É galera Acho que vai ter que Vamos ter que voltar lá Não tem outro próximo aqui não hein Pra nós buscar aí Uma história de madeira hein É isso aí galerinha Vamos lá então Vou fazer diferente aqui ó Vamos tentar dar uma Ô ô ô ô ô Ah Ha ha Ai meu boy Aí sim Não mano Aí sim Era tudo que eu precisava mano Ah sacanagem cara Ah puta merda mano Não Eu consigo cada coisa cara Não tem encabimento Não tem Não tem fundamento isso aqui galera Não tem E eu falo pra vocês Não tem explicação Não sei o que aconteceu aqui mano Não sei Realmente Fui dar É no negócio Aí sim que eu falo Cadê o guincho né Autônomo Pra gente poder levantar O caminhão aí Ou seja Morremos na missão Galera Muito obrigado Por acompanhar nós No vídeo de hoje As presepadas E peripécias Só acontece aqui No canal do Lucão né E essas barbaridades Nem se contam Obrigado por acompanhar nós No vídeo de hoje Dê no like Se inscreve no canal Vem comigo E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau